E vamos começar mais um dia hoje. E vamos começar mais um dia. Toma, isso já saiu muitas caçambas de material. Vou mostrar para vocês mesmo. Olha isso. É muito material. E vamos nós trabalhar. E vamos descer no buracão da P30 aqui. Eu optei para gravar só a subida. A descida deixa quieta. Para descer todo o Santo Ajuda, né, Rubão? Ah, é, né? Vamos ver para subir tem que ter uma pressãozinha, senão. Começa a fazer com o encargo, querer voltar para trás. Essa ponte afunda em crédito. Primeiro lançante. Vamos ver quanto tempo ela vai gastar para subir aí de mano. Se aí depois nós terminar os puxos do dia e tal, ele vai jogar umas viagens aqui para dar uma acertada. Dar uma carpida nesse mato e deixar bem redondinho. O certo seria, né? Ele não falou nada. Enquanto a própria não dá para encarar não, né? Depois dá errado, começa a parar de subir aí no pronto. Não mandei mexer, para que eu fui mexer? Deixar quieto. Aqui a boca é torta, hein? Olha isso. No primeiro degrau nós subimos. Agora dá uma descansadinha e sobe de novo. Aí depois torna, dá outra descansadinha. Tem mais outra, aí termina. Mais outra. Crébito. É para aliviar a pressão do motorista, né? É. Esse degrauzinho. Porque ele pensa que ele vai, mas quando chega ali. Foi para que marcha, Rô? Está em quarta. Está em quarta. Agora você tem que voltar para a terceira, senão. Se não tem, não vai, né? É. Uh, moço. O João é o cordinho quando fala e vem para o buracão aqui. Ele adoece, ele passa mal. Ah, eu estou sem freio. Ele está ainda dando entrada de área. Ele não gosta muito, não. Ele já passou uma curva ali naquela curva ali embaixo. Ah. Burdinho. Burdinho em bedroso. Não tem confiança, é só entrar seguro, né, Rubão? É, mas tem que ser seguro agora. Aí, agora tem mais uma descansadinha, uns 5 metros aqui. Aí, já começa outra. Meu Deus. Aí, vem aqui assim, descansa. Aí, agora a coisa complica de novo. Quanto minuto? Estamos com... 3 minutos e 27. O que é isso? Tudo rápido, Rubão. Tudo rápido. Achei que era uns 20 minutos, mano. Descei e subi aqui. Oh, no. Vim aqui, era um sumidor uma vez. A gente achou de material e eu não tenho que pôr de novo, tá vendo? Tá, eu já peguei uma terra de areia, começa daqui para lá, né? Começou o patrulhamento daqui para lá. Estamos aí remendando. Daqui lá, não, não foi, dá uns custos quilômetros, mano. Aqui é um terrasmo aqui, não. É, um terrasmo aqui, não. Tem, tá uns 5 quilômetros. 5 quilômetros. Aí tem, nós virou, pode... Do travessão para P32, lá tá mais uns dois, né? Tá mais uns dois. Tá feito também. É que é muito ruim, não rende muito, né? As carreiras longe, acaba tão longe. Aproveitar o Claudio aqui hoje para nós engraxar esse equipamento, né, Claudio? Vou achar esse equipamento aqui, senão ela tá morta. Então já começa a ringir, né? Manda, Claudio. Mais uma. Deu. Manda. Deu. Manda. Deu. Manda. Deu. Claudio, isso aqui, ó, é só uma triscadinha. Deu. Manda. Deu. Vamos seguir por aqui, daí nós termina aí. É, Claudio, já troquei bico hoje, quebrado ali. É? Aham. Manda. Quebrou. Deu. Pega no chão, né? Colocar uma mangueira mais comprida, né, José? Precisa de três metros, né? Manda. Deu. Ele... Isso aqui é pobrema, tá? Pra fazer passar graxa aqui. Manda. Basou. Manda. Basou. Manda. Deu. Manda. Quer não, Claudio? Aham. Então deixa ele quieto. Tem que tirar esse bico e passar um... Peneiro. E aí, Josué, hoje, querendo chover. Rapaz, você já tá, você tem que prestar atenção, tanto que tem chovido esses dias. Você sabe, não, a noite derramou, né? Foi. Manda, Claudio. Deu. Hoje eu vim aqui, eu vim aqui, abastecer a máquina, porque ele ia precisar da caminhoneta pra levar óleo na flor da serra hoje. Manda. Aparei na entrada da casa do Maraguas Máquinas. Aham. Tá passando uns 60 centímetros de água. Manda. Deu. Manda. Vazou, Claudio, olha lá. Ele estrava. Mano. Vazou. Fazer o contorno. Vazou, Claudio. Vazou. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.